Teve início a primeira conferência virtual de proteção e defesa civil. A iniciativa vai reunir propostas para a etapa nacional que será realizada em novembro aqui em Brasília. A gente conversa agora com a repórter Carolina Becker que tem os detalhes. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite. Renata, qualquer pessoa interessada em contribuir com as políticas públicas na área da proteção e da defesa civil pode participar das discussões online. Quem vai nos explicar mais sobre isso é Armin Brown, da Secretaria de Proteção e Defesa Civil. Boa noite, diretor. Como que vai funcionar essa conferência virtual e quem pode participar? Essa etapa faz parte do processo da segunda conferência nacional de proteção e defesa civil. Nós já tivemos etapas livres, etapas municipais que encaminharam propostas para as estaduais e tudo isso preparando para a segunda etapa nacional, para a segunda conferência nacional. Essa etapa virtual é um ambiente onde as pessoas podem acessar livremente, é aberto a todo o público de maneira geral, sociedade civil, órgãos municipais, estaduais, que tratam ou não de defesa civil, mas tem alguma correlação com o tema. Existe um portal e as pessoas podem se inscrever nesse portal, podem fazer o seu cadastro no portal. A partir daí elas abrem, participam das discussões ou propõem discussões que vão depois ser transformadas em propostas, em princípios e diretrizes que seguem até a etapa nacional, onde vai haver um grande debate sobre as políticas de proteção e defesa civil, principalmente buscando a prevenção de desastres. Que políticas, que propostas podem ser formuladas nessa etapa? Propostas que foquem o trabalho da proteção e da defesa civil, desde as ações de prevenção e preparação, como uma melhor preparação, como uma melhor capacidade de responder aos desastres. Principalmente com foco na gestão do risco, ou seja, como diminuir os riscos e como tratar esses riscos de maneira sustentável no Brasil. Como eu disse, focando a prevenção do desastre. Quanto tempo vai ficar disponível essa conferência virtual? Essa conferência tem três etapas. A primeira etapa é de formulação de propostas, onde as pessoas vão participar e a partir dessa participação vão ser geradas propostas. que vai até o dia 22 de agosto, e até o dia 29, do dia 22 até o dia 29, nós vamos ter a priorização, ou seja, onde as pessoas vão votar nas principais propostas. E as propostas que tiverem o maior número de colaboração, que forem as mais votadas, vão ser encaminhadas para a etapa nacional. E após isso, vai acontecer, vai ocorrer um processo de avaliação dessa etapa virtual. Como que está a expectativa para a etapa nacional? Que tipo de tema vai ser discutido? Nós precisamos melhorar, nós precisamos melhorar as ações, desenvolver melhores políticas de proteção da população para desastres. Nós precisamos integrar políticas e trabalhar a gestão do risco de maneira séria. Nós temos que ter foco na prevenção e na população que sofre com os desastres anualmente. Nós sabemos dos desastres que acontecem, a gente acompanha isso, a gente trabalha muito. E o nosso trabalho tem que ser focado na prevenção. E as propostas que giram em torno dos debates da conferência têm tido esse aspecto de focar a prevenção do desastre e com foco principalmente na população que sofre com isso anualmente. Obrigada, diretor, pela entrevista. Mais informações no endereço www.edemocracia.câmara.gov.br. Renata.